Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo pra vocês. Vídeo de review que faz já uns dias que eu não posto nenhum de review, né? Mas eu comprei umas coisas aí agora que começaram a chegar, né? Depois, perto do Natal, umas coisas vão chegar agora e vai chegar mais coisas ainda pra mim depois do Natal. Então vai ter esse vídeo, tá? E depois do Natal vai ter um outro vídeo aí que eu vou estar trazendo pra vocês aí, tá? Incluindo, galera, já vou adiantar aqui pra vocês que vai ter um vídeo aí de um mouse game que eu pedi, né? Porque o meu quebrou e eu tô usando isso aqui, ó. Por isso que eu não tô fazendo live que eu tô usando isso aqui, tá? E aí, e também vai ter mais um vídeo de um kit mobilador também, que esse vai chegar logo em breve aqui. Então se inscreve, ativa o link que as vezes você quer ver esses vídeos também, né? Mas o vídeo hoje, galera, como você viu na Thumb aí, é a respeito de fone gamer barato, tá? Barato e que com qualidade ainda por cima, tá? Então, galera, hoje, tá aqui, ó, chegou pra mim. É, já tá aberto, né? Foi da Amazon, tá? Tá aqui o segmento da Amazon, já abri, tá? Mas ó, a caixinha da Amazon aí, ó, sorrisinho aqui da Amazon. Deixa eu ver, é assim, né? Nem isso, é isso, é assim, ó. A Amazon aqui tá os dados, belezinha, mas eu vou mostrar aí pra vocês. Chegou esse fone aqui pra mim. E, cara, já de antemão eu já digo que é um fone que serve pra você que tá montando o seu setup mobilador também, tá? Ou se você quer usar só com o celular, pra você curtir uma música, pra você jogar, ou pra você usar no seu PC também. Beleza? A gente vai tá fazendo aqui o teste dele, vão tá abrindo ele e fazendo o teste. A caixa é um pouquinho grande, galera, porque eu pedi dois, tá? Por isso que é grande. Muito bem, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, já tá aberto aqui que eu abri. É, eu pedi um pra mim e outro pro meu filho, né? Então, o meu tá aqui ainda, o dele já tá só a caixa aqui embaixo, tá? Mas eu deixei aqui, mas é a mesma coisa, ele fez já o vídeo pro canal dele. Inclusive, eu vou deixar o canal dele aí na descrição pra vocês verem também, tá? O fone em questão é esse aqui, que é o Fortrek, tá? Aqui, ó, Fortrek Ranger, tá? É o Game Headset Ranger da Fortrek G. G, que é a linha Game da Fortrek, né? Esse aqui, cara, é um fone muito bom pra custo-benefício. De custo-benefício, né? Porque ele é um fone barato, tá? E, ao mesmo tempo, bom, tá? Ele tem uma qualidade de som muito da hora, por isso que fez com que eu comprasse ele. Aqui fala as especificações dele, né? Eu acho que não sei se vai dar de pegar aí na câmera as especificações dele, mas qualquer coisa eu vou estar falando aqui, vou estar olhando aqui e falando. A princípio, mano, ele vem com o conector P3, tá? Como mostra aqui na caixa. P3. Ele tem um adaptador que vem pra você usar no PC, né? P3 é aquele que você gruda direto na entrada do celular. Apesar de que esse meu celular aqui, ele não tem a entrada, mas ele vai direto naquela entradinha de fone normal, né? Ele tem controle de microfone, cara. Isso foi uma das coisas que fez com que eu comprasse ele. Ele tem um botãozinho pra você mutar e desmutar. Já vou estar mostrando também. E ele tem um microfone que ele fala aqui de alta qualidade. Já conta isso, cara. Pode ser que seja de alta qualidade no celular, porque no PC eu já testei o do YouTube e não achei muito bom, mas eu vou estar mostrando aqui no vídeo também, beleza? Deixa eu ver o que mais é o que ele fala. Só que as overhead pads, que é as conchas que vão na sua orelha, disso eu posso dizer, é bem confortável mesmo, cara. Bem confortável. Ela tem um isolamento acústico legal, entendeu? Não tira o som 100%, mas é um isolamento acústico legal, beleza? Drives de 40mm, tá? Isso é muito bom também, que é um drive bom, que dá um grave legal. Gostei dele. Mas eu vou estar abrindo aqui e mostrando o que tem na caixa. Ele é bem simples, por isso que ele é barato também, tá? A caixa é bem bacana. Gostei da construção da caixa. Aqui mostra a lateral com ele, né? Isso é uma coisa legal. Vamos abrir aqui ele. Deixa eu tentar abaixar aqui um pouco a câmera aqui. Pra mostrar aqui. Não vou nem tanto pegar eu aqui, vou mais mostrar aqui. O bichinho aqui, se a câmera não cair, né? Vamos lá. Ó. Então eu vou tentar abrir aqui, mostrando pra vocês aqui o que vem aqui na caixa. Vamos abrir aqui. Isso aqui não vai cair? Acho que não. Pronto aqui. Ó, ele vem bem organizadinho aqui dentro. Isso eu achei legal. Ele vem assim. Você puxa aqui, puxa o cabo e já tirou ele, ó. E aqui já estamos com ele aqui na mão. Ó. Já vou estar mostrando aí ele pertinho pra vocês. Vou deixar ele aqui rapidinho pra mostrar aqui a caixa. Dentro da caixa só vem essa divisória aqui. E lá dentro tem o cabo conector pra você poder colocar ele no PC, né? Esse cabozinho aqui, ó. Que tem duas entradinhas, né? Tem duas saídas, aliás. Tá, uma pro fone. Aliás, a preta é do fone e a vermelha é do microfone. Além aqui do adaptador onde você vai encaixar ele aqui, certo? Então isso aqui você colocar no PC lá atrás. Não é um fone USB, mas com adaptador, mano, dá pra você trabalhar legal. Eu particularmente prefiro assim, né? Claro que se tivesse o adaptador USB, com certeza ele teria mais qualidade. Ele teria até mais volume do microfone. Beleza, vamos deixar a caixa aqui de lado e vamos agora aqui para o fone. Deixa eu mostrar aqui o fone pra você. A construção dele aqui em cima é em corvin, tá? Simula o couro, né? Mas não é couro, é corvin, tá? É bem sintético, tá? É bem sintético. É costurado aqui, ó. Não sei se vai dar de pegar legal aí na câmera. Ele é costurado aqui. Isso é interessante. As earpads, as conchinhas aqui, né? Também no mesmo material. Isso aqui, galera, com o tempo pode ser que descasque, né? Você vai usando bastante, suando e tal, transpirando, ele pode descascar isso aqui e sair esse corinho aqui. Esses aqui, galera, uma coisa que me chamou muito a atenção nele, que eu gostei nele, é o fato dele ser bem leve, tá? Você coloca aqui, ó. É bem leve, cara. Bem leve mesmo, tá? Bem leve. Ó, ele tem essa regulagem aqui de altura pra cabeça. Isso é legal. Essa regulagem aqui, ó. Pode deixar bem grande. Então, se você tiver a cabeça um pouco maior que a minha, vai ficar de boa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vai ficar legal, ó. Vem aqui, ó. Sobra espaço ali em cima, ó. Tá? Então... E aí você regula aqui, o tamanho que você achar melhor aí pra você. Vai ficar bem justinho, tá? Ele é bem flexível, tá? Não é uma coisa assim, quebrável. Mas é bem flexível, tá? Então, não vai estragar tão fácil, pelo menos isso aqui. O cabo dele é um cabo trançado, tá? Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó. Cabo trançado. Outra coisa legal, como foi dito ali na caixa, é o controle de microfone, mano. Ele tem esse controle aqui, ó. É um controle pra mutar o microfone. Pra cima ele liga, desliga o microfone. Pra baixo ele liga o microfone, cara. Esse aqui eu achei bem legal, ó. Tem ali, ó, on e off. Não sei se vai pegar legal aí na câmera. Os cabos aí, o detalhe do cabo. A ponta dele, tá? O cabo, galera, o cabo eu achei relativamente médio. Não é tão longo, mas também não é curto, tá? Ele deve ter mais ou menos o quê? Um metro, um metro e vinte mais ou menos de cabo, tá? Então, aí, ó. É bem grande, ó. Eu abro os braços, aí ele fica de boa. E agora, galera, pra não ficar um vídeo muito longo, vamos conectar ele aqui no PC. Pra gente testar ele. E depois eu vou testar também no celular, pra gente ver a qualidade de áudio que vai ficar, beleza? Primeiro eu vou ligar ele aqui no PC. E aí a gente vai passar pra tela aqui do PC pra mostrar a qualidade de microfone dele. De áudio não dá pra gente falar e mostrar pra vocês. Mas a de microfone vai dar, beleza? Então, bora pro PC aqui pra mostrar a qualidade de áudio dele no PC. Bem, galera, agora já tá ligado aqui. Por enquanto vocês estão ouvindo o fone daqui do microfone de lapela. Que é esse que tá aqui na minha blusa, tá? Por enquanto tá ouvindo esse microfone aqui, beleza? Mas já tô aqui no meu PC aqui com o OBS aberto, tá? Acabei de ligar aqui o PC, ó. Tá o meu OBS aberto. E aí a gente vai tá vendo aqui, ó. Aqui eu já setei ele aqui, tá? Que é esse microfone, microfone height, elimination, audio edition. Que é o de device que tá ali conectado ali atrás, no meu PC, tá? E ele tá aqui, ó. Esse aqui seria o meu microfone que eu uso esse aqui pra gravar, tá? Mas não tá conectado ele. Tá no áudio do device aqui mesmo, que é o microfone aqui do fone, tá? Aqui nos filtros, galera, não tô usando nenhum filtro, tá? Tá tudo desativado os filtros, nem de ganho, nem de nada, tá? E isso aqui, agora eu vou mostrar aqui pra vocês também aqui dentro, tá? Configurações do som aqui, ó. Pra vocês verem que tá tudo padrão aqui, tá? Só que aqui uma coisa eu tive que fazer, que foi aumentar o ganho dele aqui dentro. Aqui na gravação aqui no microfone, que é esse aqui. Eu tive que deixar ele bem alto aqui, ó. Tá vendo? Bem alto. E aí é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro, eu vou deixar ele no normal, aqui no zero, o volume aqui no máximo, tá? Pra vocês verem aqui no OBS. Então, a partir de agora, você já tá ouvindo, é o áudio desse microfone. Bom, é o áudio desse microfone. Você pode ver ali no OBS que tá bem mais baixo, então provavelmente a gravação baixou o volume. E eu não vou mexer nela, tá? Vou deixar ela padrão assim, pra vocês verem a qualidade de áudio dele assim. E aí, é claro que você pode vir aqui e aumentar aqui na gravação do seu microfone. Você pode pôr aqui no nível e aumentar mais aqui a sensibilidade, tá? E aí, você vai vendo que vai melhorando, só que em compensação, começa a pegar mais ruído de fora. Ó, a minha TV ali tá aberta, tem um ventilador aqui na frente. Então, você começa a ouvir mais ruídos pelo microfone, se você aumentar a sensibilidade. O que pode fazer, se você utilizar pra OBS, é deixar a sensibilidade mais baixa. Ele vai tá com o volume bem mais baixo, tá? Você dá um OK aqui e deixa mais baixo. E no OBS, você coloca o filtro, né? Você pode pôr aqui um filtro de aumento de ganho, tá? Você põe aqui o ganho e vamos colocar aqui um ganho de 5. 5, eu acho que é um... não, 5 não, acho que vai ter que ir com 6 aqui, ó. 1.6. Ó, você ainda tá ouvindo esse áudio daqui dele, ó. Agora tá com ganho de 6. Outra coisa que você pode fazer também é colocar o filtro... É... aqui, o filtro de ruído... Tive que voltar pro microfone aqui, porque lá você viu que parou. A supressão de ruído aqui do PC, ela tira muito do OBS, tá? Deixa eu ver se é a supressão de ruído. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo o gráfico ali embaixo? Não tá mexendo nada ali no microfone. Então eu vou tirar o filtro de ruído. Ó, agora já pegou. Deixa eu pegar lá. E agora voltamos aqui pro áudio daqui, ó. Tá? Então eu tenho que tirar o filtro de ruído. Você deixa só a supressão de ruído. Tá? E aí vai ficar mais ou menos bom. E com ganho também. Tá, beleza? Mas antes de fechar o vídeo, galera, como eu falei, vou testar no celular pra mostrar a qualidade dele gravando direto pelo celular, conectado direto. Beleza? Então bora pro celular agora. Beleza, pessoal. Agora o áudio que você já tá ouvindo já é aqui do fone, tá? Eu tô gravando aqui com esse celular aqui. Tá? Pra mostrar pra vocês ali, ó. Na tela que eu tô mostrando aí na tela. Esse aqui já é o áudio daqui, ó. Tá? Tá batendo aqui já justamente pra vocês verem que é esse áudio aqui. Tá? Pra você ter uma base aí de como que tá saindo o áudio. Se tá bom, se não tá. Se é bom assim ligado direto, ó. Aqui deixa eu mostrar aqui o fone, ó. O cabo, ó. Tá ligado aí direto, tá? Deixa eu encolher mais aqui pra vocês verem, ó. O cabo aqui tá todo ligado direto no fone, ó. Direto no celular, tá? E aí você me diz aí, mano, no comentário se o áudio aqui fica melhor no celular ou lá no PC, beleza? Já não esquece, mano, de se inscrever caso você não for inscrito. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo aí pra galera que tá querendo um fone barato. Eu vou tá deixando aí na descrição o link pra compra dele no site da Amazon. E também vou tá deixando aí pra vocês aqui do lado o preço aí. Eu vou tá mostrando aí pra vocês o preço que eu paguei nesse fone na data da gravação desse vídeo, beleza? Então é um preço muito barato, tá? Que tá muito em conta em termos de qualidade que esse fonezinho proporciona por ser um fone tão barato, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Eu sou o Mapoes. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. Valeu. Fui. 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 Fui.